Gente, agora vamos acompanhar uma reportagem. Um artista de novela perdeu tudo e agora ele vive como andarilho. E nesta semana ele está aqui em Três Lagoas pedindo por ajuda. A nossa equipe de reportagem encontrou com ele. Confira na reportagem. Você conhece este homem? Quem transita pelo centro de Três Lagoas com certeza já se esbarrou nele. Ele é andarilho e em Três Lagoas pede esmola na porta de uma agência bancária. Ele contou que estava em Campo Grande e que por lá foi vítima de agressão e resolveu voltar para sua casa, que fica em Minas Gerais. Sem condições de continuar com a viagem, parou em Três Lagoas. Me levaram, tipo, eu não conseguindo andar, eu tive que dar aquele espaço para não cair no chão, porque parecia que ele ia quebrar meu braço. Eu ia para o chão, ele levantava do jeito dele, pela calça. Mas a vida deste homem nem sempre foi assim. E quando ele entrega um bilhete onde pede por ajuda, revela a verdadeira identidade. Este homem se chama Tiago Baldini, ex-ator e já participou de novelas com grandes artistas. A vida dele se perdeu no mundo das drogas. O alcoolismo não tem problemas. Eu usei muita cocaína no passado. Não uso mais. Eu tenho problema de hipoglicemia. A única doença que eu tenho é hipoglicemia. Essa não me deixa engordar. Mas o fato é que eu trabalho tocando, andando. Eu como bem, porque assim, todo lugar que eu passo de comida, geralmente muitos são de comida, sempre tem um, ainda mais brasileiro que tem um coração grande, Olha, ele quer colaborar, mas ele não tem, eu quero colaborar, eu quero te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Você quer comer? Então assim, e se eu passar em 10 locais de comida, vão pôr 4 ou 5, vão me oferecer, alguém vai me oferecer comida. Então eu como pra caramba. Em Três Lagoas, o ex-ator Tiago Baldini caminha pelas ruas do centro em busca de ajuda. O ex-ator quer voltar pra casa em Uberaba, Minas Gerais. Pra Uberaba, gente. É pra Uberaba que eu moro, eu vivo, entendeu? A passagem está um pouco cara. Eu hoje estou tentando aqui juntar um valor pra poder ir pegar um ônibus e ir pra até onde que eu consiga. Mas como apareceu agora o Israel e a equipe do Israel, então assim, eu já tive um pouco de esperança. Porque na verdade, se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doa um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes que estiverem abertos, passando e tocando duas, três músicas. Enquanto ele não consegue retornar para o seu lar, ele continua pedindo ajuda na área central.